Deu uma desrabiadinha ali, né? Hã? De leve, né, pai? 4x4 lixando. Quem você acha que vai levar isso daqui? Ah, você tem dúvida ainda, caramba? E ó, vou falar. O Alex mesmo falou, potencial para passar 280. Tava fazendo 10 mil reais. Caralho, que foi isso, véi? Quase, véi, quase. Rapaziada, o Red Brandão está abengando todo mundo. Correu aqui, perdeu tração, rodou na pista. E, mano, segurou no braço, véi. Para mim, na minha opinião, ele foi muito piloto. Comenta aí o que você acha. Se ele foi piloto, deu sorte. Mas, mano, de verdade, rodou para um lado, rodou para o outro. Segurou o carro, voltou. Chegou perto do muro, mano. Coração batendo a mil. Vamos, pessoal. Agora quem é, Rafael? Sabe qual é o foda? Tava valendo 10 mil reais, véi. E o dele, ele já alinhado. Cadê o Alex, o careca, a gelinha, a porta. Bora pro vídeo, bora pro vídeo. Cê é louco, véi. Olha a roda dessa OutTT, mano. Tá linda demais, rapaziada. Essa OutTT aqui é do Ninja Fabinho. Tá marcado em essa grande dele aí. Cê é louco. Olha o tamanho da pinça do freio, ó. Será que tá na maldade a criança? Imagina. Caramba, tá pura. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. E essa cor das rodas, rapaziada, vocês curtiram? Bonito demais, né, velho? Você perguntou se grava a E36 ali, né? Só tem quatro portas. Sim. Só grava e vai ver o que tem aquela porta ali no motor. Não sei. É bravo, né? Que motor que é? Não. E aí, rapaziada, veio tão biturbo. Olha aquela Audi ali. Olha o que vocês preferem. Eu vou nesse aqui. Bom que isso aqui é perfeito, velho. Nossa, velho. S-M4 aqui é maravilhoso, velho. Não dá, mano. Olha o que tá parado, cara. Olha o que tá parado, velho. Sabe o que eu acho mais foda? O cara tá com a M4, 750 cala de roda. O bagulho distracionando, ele não tirou o pé. Ele aliviou, mas não tirou o pé. Foi sorte ou alibilidade? Alibilidade do Barba. Nossa, eu dei sorte de gravar na Ultra agora. O cara do Up é meu amigo, sabia? Fala pra ele que eu te quero a autoestima dele, velho. Eu também. Eu também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final, o Up ganhou. Fazer o que, né? Eu ia ficar bem feliz. Benga e benga. Deu uma desrabiadinha ali, né? De leve, né, pai? 4x4 lixando? Você é louco, velho. Entra, cabra do choses. Ah, ah. Amor, que não é? Ah, eu vou lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Segue ele lá rapaziada Já apagaram A Audi TT azul Essa Audi está bonita Isso é louco A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa mano Tocou muito ou não tocou? Uma porra Sorte e habilidade? É habilidade Só habilidade ali Nossa olha isso velho É uma nave mãe maravilhosa Olha o tamanho dessas coisas Olha essa roda de coisa perfeita Isso é louco Essas Mano que carro grande velho Nossa Nossa M3 ou Golf GT? Qual que vocês acham que vão levar? Acho que o M3 vai levar mano A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Aí ó Caraca, o up levou, mano Ó, 150, 150 dias E aí, o up levou? É porque a Mercedes queimou Que Mercedes? Achei que era um bom lado É Você já percebeu que os roncos das Mercedes, das Audi também Não parece quando o cabo de energia tá dando curto circuito? Igualzinho Mano, meu amigo falou isso pra mim Tinha uma A45 Aí ele, mano, não dá viado, olha isso aqui Aí eu olhei pra ele e ele É, parece essa porra de posse dando curto circuito E aí Tem ninguém Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eles Vem Quase E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu hoje? A CIDADE NOVEMBER E agora, o TT do Fabinho, olha a Porsche que está ali. Aí é foda, né? Olha essa BMW, vai, tá pra na cara. Rapaziada, vai correr agora o S&P dos Novos. A primeira ele tomou do UP, a segunda ele ganhou por pouco do UP, mas o UP é forte. E agora desafia o golpe do GTI. O que você acha que leva, o SI ou o UP? Mano. O GTI vai levar. E aí? Jetta GLI, RS4. Mano, parece muito o RS6, velho. Muito, muito. Olha essa frente, velho. Você é louco. RS4 é bonita também, hein? Você é louco, velho. E aí? Nossa. Rapaziada, M3 do Chouse contra outra M3, mano. As duas M3 estão fortes. Se não me engano essa daqui é single turbo, velho. Vamos ver. Bora. 3, 2, 1 e pau no gato. E aí? Vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, tara de BM, hein? Qual das duas vocês preferem? As raiz ou as mais do Z? Pô, japonês, aí não, hein? Brincadeira, rapaziada, é essa Lamborghini, beleza, Gabriel. Essa BMW da esquerda que tá forte pra caramba, velho. Ei, Petrohead, quem você acha que vai levar essa daqui? Ah, você tem dúvida ainda, caramba? Aí é sacanagem, velho. Não tem nem graça. Contração traseira, contração integral tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O maluco do gol, ele ficou pisca lenta, velho. Nem ferrando no vídeo, eu, Pedro. É, não é? Eu ia ficar fugido de rádio. Sério? Vai, rapaziada, mata-mata agora, hein? Fabinho 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 Na TT Contra o Golf GTI branco, mano. Com essas vozes que são maravilhosas aí. Você é louco, olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá, o azulzinho no mesmo lugar que o Brandão derrapou, o outro derrapou também. O que é isso? É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Apeira! 11482 a 205 E a E36 Será que voou? Quebrou Caraca, 12.2, 212 E esse aqui eu não consegui ver Isso é louco, mano Isso é louco Ó, vamos no cara e coroa agora hein galera Quem vai levar, quem vai levar Então faz O cara coroa, é melhor Eu vou aqui Ele gosta dessa, eu gosto dessa Eu vou andar Você quer ir aqui ou você quer Ou você quer escutar no cara e coroa Então demorou, eu vou aqui e você vai aqui Fechou? Decidiu? Então vai Não quer fazer o cara e coroa Você já era Eu prefiro não andar E tirar para o ônibus Falou Chama Phil Eita Chama Phil Eita Chama Phil É boa hein É boa Caraca Por que levou mano E aí, você já estava apostando com quem? Caralho velho A BMW Azul Sério? Como sempre o meu gosto É BMW Bosta Pô, sabe o que é melhor? Foi O por do céu tá lindo É boa 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 É boa